Jornal da Cidade. Começa agora Café com Política, uma realização noventa e seis FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo a edição número setenta e oito do Café com Política que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo aqui, sou economista Reinaldo Café, ou as participações do consultor Cléber Santos. Cléber, bom dia pra você. Bom dia, café, bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Hoje contando aqui na bancada com o jornalista André Fleury. Bom dia, André. Bom dia, café, bom dia aos ouvintes da noventa e seis. E também Ricardo Bizarra. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso convidado é o bacharel em direito, ex-prefeito de Piratininga, assessor do deputado federal Carlos Sampaio, Sandro Bola. Sandro, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Bizarra, bom dia Cléber Santos, André, eh Café, meu amigo Marivaldo, eh agradecer primeiramente o convite e dizer da alegria de estarmos aqui participando desse programa Café com Política, um programa de grande audiência regional. Muito bem, falando aí no Marivaldo, ele tá aí assessorando aí o o Sandro Bola, acompanhando aqui também o programa, né? Marivaldo do Drone, né? Vou fazer um um remember aí, ô Sandro, você tá no PSDB há quanto tempo e agora tá de saída, é isso do partido? Isso, Café, na verdade eu fui eleito vereador em dois mil pelo PDT, aí quando o deputado, então deputado pelo Tobias foi para o PSDB, nós fizemos a migração em dois mil e um, então faz vinte e dois anos que eu estou no PSDB, hoje ainda sou coordenador regional do PSDB e recentemente recebi o convite, tanto do governador Tarcísio e do Kassab para ir para o PSD, então nós estamos esperando fazer a legalização do partido, a provisória, o registro e logo logo eu estou indo para o PSD. Que que é que é comandada em nível local pela prefeita Sueli Rosin. Isso, pela prefeita Sueli Rosin, se eu não me engano, o Júnior Rodrigues é o vice. Exatamente. O diretório. É, eu aceitei o convite, eu gosto de desafios, eu acho que eh áreas novos, né? Casas novas, eh projetos políticos novos, então logo logo aí estarei mudando de partido do PSDB para o PSD depois de vinte e dois anos. Agora ô Sandro, o que que tá acontecendo no PSDB? Porque a gente vê você tá vinte e dois anos, né? O Pedro Tobias saiu, o Alckmin saiu, eh nós temos aí uma uma busca de uma certa identidade do PSDB na região, não tem feito bons quadros quando faz, meio que pegando carona, né? O Gazeta foi com Marquinhos de Sousa, já eleitos, né? Para o próprio partido. É o que um, é um, é uma reengenharia, é um repensar do PSDB, você que teve tanto tempo à frente aí do do diretório e também do próprio partido. Sim, café, eu acho que o PSDB, ele ficou vinte e oito anos no governo do estado, né? E ficaram sempre os mesmos administrando, sempre os mesmos organizando, creio que não deu espaço para novas lideranças surgirem e ficou um pouco desgastado e hoje eh aquelas pessoas que têm eh recebido convites eh do de outros partidos tem migrado justamente por causa disso. Pensando em novos áreas, como eu disse aqui, outros objetivos, vários ou alguns prefeitos da nossa região também já saíram do PSDB, eu acho que alguns já vieram aqui com vocês também, partiram por outros municípios, por outros partidos, então a situação é essa aí, acho que é o desgaste político, eh a falta de um de um comando eh local, eu acho que o Dória, no meu entender, eh não soube administrar muito a relação estadual, de pessoas de de grande poder acabou saindo e isso enfraqueceu muito o partido, eu acho que esse foi o principal motivo do desgaste eh do PSDB, principalmente estadual. O senhor Sandro, o o você assessora um deputado que é do PSDB, né? Como que fica agora? Ele também tá mudando de partido, você continua assessorando ele, mesmo ele no PSDB e você no PSD? Sim, o eu sou assessor do Carlos Sampaio, hoje é o líder do PSDB na Câmara Federal, é um oposicionista, né? O governo federal, mas ele assim, ele permanece ainda no PSDB, não sei qual vai ser o futuro dele, qual vai ser a ideia dele, talvez abra uma janela posteriormente, mas não sei ainda, não conversei com ele nesse sentido, mas eu continuo assessorando eh o Carlos Sampaio, mesmo saindo do PSDB, eu continuo assessorando o deputado Carlos Sampaio. Como é que é o seu relacionamento em nível local com a a prefeita Suellen que comanda o partido com o Júnior Rodrigues que é o vice eh do PSD? É um bom relacionamento, o Júnior Rodrigues é um amigo, eu tenho mais contato do Júnior que da Suellen, logo que que eh eu assumi como assessor do deputado Carlos Sampaio, me coloquei à disposição pra trabalhar aqui na região, o deputado tem ajudado muitas cidades aqui da nossa região, principalmente Bauru, recentemente chegou uma uma emenda de duzentos e cinquenta mil pra maternidade Santa Isabel, eh me coloquei à disposição, a relacionamento é bom, inclusive semana passada eu encontrei ela no no gabinete do aqui em Bauru do deputado federal eh Vinícius Carvalho, né? O relacionamento é bom e a gente tenta estreitar ainda mais essa relação. Florio. Sandro, essa mudança de partido que você acabou de anunciar, o senhor tá indo pro PSD, né? Depois de mais de duas décadas no PSDB, ela mira também o eh eh também é uma manobra para as eleições do ano que vem, a gente se aproxima do pleito eleitoral e o senhor certamente deve se candidatar. Como estão as discussões nesse sentido em Piratininga? Sim, eh na verdade primeiro essas discussões começa dentro de casa, né? Com a esposa e com os filhos, mas a intenção nossa é sim sair candidato novamente lá, é muito gostoso você andar pelas ruas e verificar as pessoas pedindo para que você votasse eh com saudade da maneira que nós administrarmos, nós administramos a maneira de valorizar a população, escutar a população, quem escuta mais erra menos, então você olha pra trás, vê tudo aquilo que você fez, né? Nós sou eu sou o primeiro e único prefeito reeleito da história de Piratininga, nós somos reeleito com setenta e oito por cento e quando nós saímos da administração saímos com aprovação de setenta e nove por cento. Então isso aí eu acho que ficou um pouco de de saudades da população e a gente continua mesmo não sendo prefeito trabalhando em pró população de Piratininga através de emendas, principalmente para as emendas existenciais, os dois asilos de Piratininga, Santa Casa, Abrigo, Legião Mirim, enfim, a nossa intenção é tanto ou não, sendo prefeito, continuar trabalhando pra Piratininga pra melhorar a qualidade de vida da nossa população. Sandro, ah, quando você foi prefeito, você tinha uma uma proximidade muito grande ali com o governo do estado, que está no PSDB, você foi assessor do Petro Bias, né? Também e toda essa ligação, então isso evidentemente abria mais a porta pra conseguir recursos e trazer pra cidade. E na realidade de hoje, como é que, o que que muda, o que que não muda, como é que você, você teria essa mesma facilidade, como explica pra gente, porque naquele momento você tinha essa, esse trânsito, né? Então você tinha recurso mais disponível. E agora? Então, Kleber, é, na verdade, sim, eu sempre, como eu disse, vinte e dois anos, né? De, de, de PSDB, tive relação com o Geraldo Alckmin, quando foi governador, com o Dória, com o Rodrigo Garcia, com o Geraldo Alckmin, né? E, e, e esse desgaste que houve no PSDB, com a saída do PSDB do governo do estado, faz com que nós, eh, passamos, possamos, eh, 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 verificar esse estreitamento. E como eu acabei de dizer aqui, eu tive uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, com o governador Tarcísio, com o secretário Kassab, eles fizeram esse convite pra mim, eu aceitei esse convite, então por isso que nós estamos migrando para o PSDB, justamente pra ter um contato um pouco mais próximo com o governador Tarcísio, com o governo do estado, pra que nós possamos futuramente trazer mais benefícios para a nossa cidade e também para a região. Ô, ô, Sandro, existe uma outra questão também pra além das mudanças do partido, né? Eh, eh, isso deve certamente entrar na pauta da eleição do ano que vem, que são os desafios de uma Piratininga que tá quase conurbando com o Bauru, né? Claro que é um debate de anos, mas cada vez mais esse processo tá se acelerando, né? O que você vê que você não via hoje, eh, o que você vê hoje, né? Que você não via antes com relação a esse assunto e quais são os desafios econômicos, sociais, né? Que Piratininga enfrenta nesse sentido? É, na verdade eu costumo brincar que que Bauru pertence a grande Piratininga, né? Nós praticamente já nos unimos ali com os com os residenciais e eu fico contente porque assim, quando eu entrei na cidade, eh, eu tinha muita dificuldade quando fui pro fim de dois mil e treze, tá? Ah, tem que renovar a frota, então nós fizemos uma renovação total da frota com mais de quarenta veículos, tem que recapiar e pavimentar a cidade, recapiamos praticamente a cidade inteira, o Kleber tá aqui, o Marivaldo também tá aqui, acho que vocês foram em Piratininga verificar a mudança, tem que fazer mais um posto de saúde, Piratininga só com psicólogo, psiquiatra, dona Marlene Fara, né? Renovação da frota, enfim, e há dez anos não tinha uma, eh, casa, nós não entregávamos casa CDHU, então em dois mil e treze, dia trinta de dezembro de dois mil e treze, nós entregamos cento e quarenta e uma casas, né? Pra Piratininga, o núcleo, eh, estela da Aparecida Soares, enfim, e outras situações, o MIT, que ontem, vários, eh, cidades turísticas, eh, receberam o dinheiro do governo do estado, que Piratininga tinha o sonho de ser a instância turística por causa das águas quentes, né, Café, foi feita uma pesquisa, aí o Maluf chega lá, vai ter petróleo e acabou achando o mar das águas termais, né? Eh, que é um orgulho também para a cidade que leva o nome de Piratininga pra todo o Brasil, tá entendendo? Então tinha esse desafio e nós somos fazendo o o SAMU, que nós não tínhamos, ó, com três meses vai começar a vir a verba federal, passou dois anos e não veio a verba federal, tive que ficar mantendo, mantendo e disse na época, se salvar uma vida, todo o o investimento já foi necessário e eu fiquei muito contente. E claro, temos outras situações pra fazer agora, fazer mais casas, eh, pro município, que o déficit habitacional em Piratininga é muito grande, hoje nós temos vinte residenciais em Piratininga, tá? Mas o déficit habitacional ainda é muito grande, tentar conseguir essa duplicação, né? Elias Miguel Maluf, Piratininga, Bauru, porque ali tem vários loteamentos, né? O tráfico ali é muito grande, então tem outros desafios que se motiva a colocar o nome o ano que vem pra pra prefeito, pra ver se a população aceita e pra nós possamos continuar trabalhando e realizar tudo isso que ainda não conseguimos realizar nos dois primeiros mandatos. Bom, eh, estamos aqui no Café com Política, entrevistando e conversando, né? Com Sandro Bola, foi prefeito em Piratininga, eh, tá anunciando aqui, primeira mão, a sua saída do PSDB, indo pro PSD do Kassab, né? O mesmo partido da prefeita. Mandar um abraço ao Thiago Pósca, ele disse que cê tá na versão light agora, não é isso? Isso, meu amigo jura. É, jura direita, é figuraça também, tá aqui sempre conosco. Ô, ô Sandro, ah, eu tenho, ah, nas quartas-feiras a gente tem trazido invariavelmente aqui prefeitos da região, lideranças e um dos temas que mais chama atenção e eu tenho cutucado esses prefeitos é a questão das lideranças regionais, né? Eu percebo e aqui vai uma crítica construtiva à prefeita de Bauru, cê tá se aproximando agora do do partido, o protagonismo regional vem de Bauru e não está existindo. É uma reclamação de todos, do Pradinho de Lençóis, passando pela Ivana de Pedeneiras, a prefeita de Havaí, o Reginaldo de Reginaldópolis, vai embora. E como é que você vê isso? Você que foi um prefeito, cê sabe, a Bauru é sede administrativa, são trinta e nove municípios, quarenta por cento do PIB regional. Se ele não puxar à frente, esses municípios não vão se unir, né? Como é que você faz essa leitura? O que que falta? É a coisa que quando você é prefeito, você se volta muito pra política interna, política doméstica, seu dia a dia esquece que às vezes as soluções podem ser regionalizadas? Com certeza, eu acho que falta um pouco mais de habilidade política, um pouco mais de de procurar os prefeitos da das regiões, das cidades da regional, como o senhor disse, são dezenove municípios da região de Bauru, dez da região de Jaú, dez da região de Lins. Trinta e nove no total. Exatamente, então são situações que cabe um pouco mais assim, desse jogo político, eh ligar para os prefeitos, verificar, olha, o que que tá precisando, com a necessidade, vamos nos unir, para termos mais força para eh angariar a verba a nível estadual, no congresso, nos ministérios em Brasília, enfim, falta um pouco mais dessa experiência política também. Bauru é a principal região, é o coração, né? Eh do estado de São Paulo, eu acho que falta um pouco mais dessa identidade, Café. O Luiz Fabiano, né? O Binho, manda aí um beijo pro meu irmão aí, Sandro Bola, o Binho. Meu amigo e meu irmão Binho Macanudo, um beijão, mano. Tá aqui o Binho, obrigado, viu Binho, pela pela sua manifestação. O Sandro, nessa foi seu aluno, hein, Café? Foi meu aluno, eu tô vendo a foto dele aqui, eu lembrei já dele. Eh nessa mesma linha, como é que você vê os desafios regionais? Por exemplo, Bauru não tem tratamento de esgoto, né? Isso, de certa maneira, é um, tira um pouco do atrativo para os investimentos produtivos. E não adianta falar da Piratininga isoladamente, porque há uma dependência muito grande, né? Se Bauru vai bem, Piratininga vai bem. Hoje, inúmeros moradores trabalham em Bauru e tem as suas residências ali naqueles condomínios, é uma movimentação muito intensa, né? Quer dizer, um tem que torcer pro outro ir bem, né? Como é que você vê essas fragilidades, vamos dizer, de ponto de vista ambiental na cidade? É, na na verdade, na minha época, eu tive uma preocupação muito, muito grande com com a com ambiente, tanto é que nós recebemos vários selos verdes azul. Eh Piratininga tem o o esgoto cem por cento tratado, são quatro lagoas de decantação, posteriormente com a vinda de novos. Lá é própria ou Sabesp? Lá é Sabesp. Sabesp. Sabesp, com a vinda de novos loteamentos, eh na época eu fiz um acordo com a Sabesp para que fosse feita mais duas lagoas de decantação, então a a Sabesp tá fazendo, isso aí foi dividido, rateado entre os loteadores, né? Ah fazia, eu sempre fiz o desassoramento do rio Água do Veado que desemboca no rio Batalha, justamente com a preocupação ambiental, porque aqui em Bauru é muito, é muito assim, é estranho, quando não chove, falta água, quando chove, inunda, né? Então eu acho que temos que ter uma 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 iniciativa, um um projeto e um programa por vários eh mandatos para que um prefeito comece hoje fazendo aquilo lá pra evitar que venha eh faltar água, pra evitar que venha inundar, aí o outro prefeito dê continuidade nesse assunto para que não venha prejudicar não só a população de Bauru, eu conheço vários bauruenses que quando faltava água aqui em Bauru, eles iam em Piratininga, tomar banho, alguns iam até eh na chácara, pídia pode ir por causa dessa dificuldade, né? Eu creio que que é uma é uma é um problema que vem há anos aqui em Bauru e devia ter uma união de esforços para que venha resolver esse problema porque já vem prejudicando muito a população bauruense. Antes de passar pra lavar o Kleber, o Márcio Teixeira manda um abraço, ele pergunta se tá acordado com o Juninho, assessor do Vinícius Carvalho pra ser vice, ele que é do Republicanos. Está bem adiantado, o Juninho é um. Tá bem encaminhado aí. Bem encaminhado, é um é um foi vereador comigo, fui vereador com o pai dele, infelizmente o pai dele foi eleito vereador Vander da Farmácia na última eleição e veio a falecer de covid. Hoje ele é assessor do deputado Vinícius Carvalho, é um menino que tem uma boa articulação política, eh está bem eh a negociação está bem adiantada aí pra tentar dobrar, fazer essa dobradinha aí prefeito e vice. Kleber. Ô Sandro, com relação a uma um algo que é muito forte no país hoje que é a questão do turismo, né? Então lá em Piratininga, a gente sabe até historicamente algumas curiosidades na cidade, né? Quando o o Paulo e Petro, o Baluf começou a tentar achar petróleo no estado de São Paulo, furou lá e e não deu petróleo, mas deu a o termas de Piratininga, água quente, água ali com qualidade. Eh além disso, viu Café, eu tenho uma curiosidade interessante lá em Piratininga, que é o desenho da cidade, né? O a cidade de Piratininga, se olha do alto, ela é igual o centro da capital paulista, o centro de São Paulo. Centro velho. Engenheiro que que desenhou, é incrível isso, muito bacana, então a cidade tem algumas coisas muito eh atraentes no sentido do que dá pra explorar, né? Museu do café, tem uma série de coisas ali. eh eh a cidade tem essa eh 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 algo preparado pra pra se tornar de verdade, porque a gente vê muita cidade miti, miti, mas infelizmente de turismo praticamente não tem nada. O miti é pra ajudar eh botar um portal e começar ali alguma coisa. Eh como é que você vê esse futuro de Piratininga em relação ao turismo? Eu creio que sim, Kleber, eh na verdade, como você disse, Piratininga, ele Piratininga justamente por causa de São Paulo de Piratininga que são os desenhos do do centro velho de São Paulo. Isso. Né? E na nossa na nossa gestão com o nosso coordenador de turismo e cultura, o João Jorge, que cê conhece bem, foi feito um um trabalho muito bem feito na cidade, então hoje nós temos nós temos os termos, nós temos eh o convento das irmãs, nós temos o museu do café, os pesqueiros, né? Nós temos os turístico eh eh rural, enfim, temos dois hotéis, temos os termos, então Piratininga hoje eu acho que ela está preparada sim pra pra se tornar a instância. Claro que hoje tá é muito competitivo, porque o governo do estado criou essa essa competição entre aspas, como os os mites seria uma segunda divisão e assistência turística a primeira divisão, você tem que preencher todos os requisitos, né? Fazer um trabalho bem feito, com muita competência, com muita capacidade, contratar uma empresa que dê uma assessoria muito correta pra que você possa almejar e alcançar isso aí. É difícil? É difícil, mas Piratininga hoje está preparada, tem estrutura, agora cabe aos gestores fazer por si só, fazer com que Piratininga se transforma em instância turística, que é um sonho. E tem um projeto lá dentro do Termas, né? Meu irmão é presidente lá de hotelaria, então eles estão fazendo já um projeto pra ter aquele igual você tem no Tayhaya e todos os outros em que você compra uma cota e aí quem for investidor vai ter lá rotativo as semanas e também vai ser um atrativo pra que pessoas de São Paulo possam se deslocar, então há um encaminhamento aí na rede de hoteleira. Pois é. E ao lado, só continuando, temos o Et Park, né? Que eu conversei com o seu irmão também. Que tava paralisado. Paralisado, tentar que são eh eh piscinas eh geladas, piscinas com ondas naturais, enfim, são piscinas que um clube muito bem feito ali que começou, parou, isso aí é importante que lembra mais ou menos Tayhaya. É isso mesmo. Olha, tem participação chegando a nossa audiência, Roberto, viu Sandro lá de Brasília Paulista, se possível gostaria de saber do ex-prefeito o seguinte, o posto de saúde de Brasília Paulista quase um ano espera a inauguração. São só promessas de datas e reforma de reforma do prédio. Já cobramos o executivo e até agora nada. Qual a orientação eh do Sandro então pra população? Um magnífico final de semana do Roberto de Brasília Paulista. Bom dia, senhor Roberto. Eh infelizmente isso aí é uma situação que tá prejudicando bastante Brasília Paulista. Brasília Paulista pra quem não conhece é um distrito de Piratininga. É um é um distrito que nós sempre eh tivemos uma 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 atenção especial. Lá nós conseguimos a rede de esgoto no nosso mandato com tratamento de esgoto. Fizemos uma escola completamente informatizada com foto votaica, levamos o braço de luz, conseguimos a Codaspe que são é um eh a recuperação das estradas rurais cinco quilômetros de Piratininga, Brasília, Brasília, SP dois dois cinco, depois Brasília, Horto Florestal e essa verba aí do posto de saúde eh eh é um prédio que ficou onde nós tiramos a nossa escola e levamos pra um prédio novo onde nós construímos e é uma verba ainda do meu mandato, uma emenda que foi feito pelo ex-vereador Wander Luiz Rodrigues, o Vandão, só que infelizmente eh eu tô vendo um pouco de omissão, um pouco de descaso por parte da atual administração. É ele teve aqui, o major esteve conosco, disse que tava encaminhado, que a coisa eh iria inaugurar, se eu não me engano, naquela época, ele falou em noventa dias ou cento e vinte dias quando nós entrevistamos. É o que nós temos escutado também, era pra ser inaugurado dia dezesseis, dizem que pintou duas, três vezes o prédio, as pessoas lá reclamam, então eu acho que é uma emergência, saúde, café, o saúde tem que não dá pra esperar e desde a minha época, terminando o terceiro ano e acontece isso aí, não pode, é um descaso com a população e ali não atende só Brasília Paulista, ali atende Brasília Paulista, ali atende o assentamento do Orto Florestal e o e o assentamento do Santo Antônio, então é toda a região ali. Continuamos aqui com o Sandro Bola, também na bancada o Kleber Santos, o André Fleury e agora a informação e o debate com a política nacional e o novo código eleitoral e também a mini reforma eleitoral. Teria um prazo aí em Kleber pra ser votada, sancionada até hoje, o Senado optou então por não votar e ao invés disso concentra então os esforços no novo código eleitoral. Ou seja, como não nada foi votado, as eleições pro ano que vem seguem com as mesmas regras. É, exato, o que pode ter de novo aí são algumas resoluções, né? Porque o eleitoral tem essas duas divisões, né? Tem aquela lei e tem também as resoluções que essas não tem nada a ver com o ano, elas podem vir depois. Agora, exatamente, havia essa expectativa até o dia de hoje, mas até o dia de hoje tinha que estar votada na Câmara, no Senado e promulgada, quer dizer, assinada pelo Presidente da República. O Senado sentou em cima, falou, não, não vamos fazer isso agora não e então ficamos aí com as mesmas com o mesmo texto. Agora, o as mudanças incluíam o transporte eh gratuito pros eleitores. Eleitores. Também acabava com as candidaturas coletivas, então elas vão continuar e agora o o que vai ocorrer é que o o Senado está se dedicando totalmente a a ao código eleitoral. Esse código eleitoral, ele é completo, a ideia é eh eh manter tudo que for relacionado a eleições nesse código eleitoral. Agora, ele tá travado lá no Senado desde dois mil e vinte e um, então já faz um bom tempo que ele tá lá quando a Câmara aprovou a proposta. Esse código, ele tem novecentos e cinco artigos, novecentos e cinco artigos, ele é gigante. Agora, o que que muda com esse novo novo código eleitoral? Ele flexibiliza a lei da ficha limpa, esse aqui, esse completo que o Senado quer aprovar e a restrição pra troca de partido vai valer pra todo mundo. Atualmente, o executivo não tem esse problema. Então, a ideia é que a que não vai vai restringir pra todos. Partido começou no partido só na janelinha. Eh ele vai fixar também duas datas pra desincompatibilização, não vai ser uma só. Outra coisa, acho que muito forte, é que o congresso pode derrubar eh decisão do TSE. Então, o TSE decide, o congresso eh pode pode mudar esse entendimento lá. Vai mudar também a regra sobre cassação de prefeitos. Então, você vê que é muita coisa. O vai reduzir o número de crimes eleitorais. Vai reduzir. E também vai aumentar a exigência pra debate em rádio e TV. Quer dizer, vai consolidar toda a legislação eleitoral em uma proposta só. E aí, Sandro, você que tá dentro, inserido dentro do contexto político, com essas mudanças, você acha que facilita, que dificulta, que burocratiza? Primeiro, eu quero parabenizar todos os prefeitos do Brasil, né? Os cinco mil quatrocentos e vinte e sete prefeitos, porque hoje dia seis de outubro é dia do prefeito, né? Olha. E uma e uma eh eu estranhei um pouco, Bizarra, porque o congresso nacional, todas mudanças que eles fazem no código eleitoral, eles lançam nas eleições municipais, né, Kleber? Sim. Tipo assim, os prefeitos vereadores são cobaia, deu certo, deu, não deu, eu achei que eles iam todas essas mudanças, eu ia fazer novamente nas eleições municipais, para que pudesse valer pra eles lá. E o congresso deu uma segurada, né? Eu acho que assim, algumas algumas situações são boas, outras são são ruins, a parte de descompatibilização é boa, os trinta por cento de cada século, parece que ia mudar também é boa, a prestação de conta não é tão burocratizado, você tinha que fazer três prestações de contas, né? Eh facilita um pouco mais para o contador, para o candidato, né? Às vezes você pega uma candidatura com os vários vereadores, com o prefeito, você tem que ficar, em vez de você ficar só preocupado em fazer campanhas, tem que ficar preocupado com a prestação de conta também, mas algumas situações eu acho que não pode amolecer muito em termos de 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 da punibilidade dos prefeitos, dos políticos, né? Eu acho que o cara errou, ele tem que pagar, você não pode eh dar abertura o o um um prefeito, um deputado, ele pratica um crime, o tribunal superior eleitoral ou supremo vai condená-lo, aí vem o congresso da qual aquele prefeito, aquele deputado faz parte e vai derrubar a decisão do congresso, ou seja, ele tá postulando em causa própria, então essas situações não dá eh em vez de diminuir a corrupção, em vez de diminuir essa essas coisas erradas que acontecem na política hoje, acaba incentivando o mal político, o mal gestor a fazer coisa errada. Então tem mudanças que vem pra bem, mas tem mudanças que eu não concordo que vai eh prejudicar ainda mais e favorecer aqueles prefeitos mal intencionados ou políticos eh irresponsáveis e desonestos. Bom, agora oito horas mais sete minutos e e as rusgas lá André Fleury na casa alta, a gente tá vendo algumas propostas pipocarem aí eh limitando o mandato de ministro do STF em quinze anos, defendendo ah ou melhor, debatendo o fim da reeleição no Brasil, o Senado tá eh se abrindo um pouco mais e e tentando num ato de provocação ou não, principalmente pro STF, como que se analisa essa situação? É, antes de adentrar esse assunto, Bizarro, só comentando né, Sandro, que o o foi o Congresso que editou a lei da ficha limpa e agora o Congresso quer derrubá-la, né? Parece que o código eleitoral na verdade é um grande teste dos políticos aí a cada quatro anos, isso aí é um absurdo, mas vamos lá, a a a a é claro que existe essa disputa de poder no Brasil hoje e isso prejudica ao fim e ao cabo todos os brasileiros, né? Essa proposta, por exemplo, de limitar mandato pro Supremo Tribunal Federal, veja, é é é claro que existe um modelo que cada país segue e e e só que isso tem que ser discutido enquanto sociedade e não enquanto momento e e cenários políticos de cada país. A gente só a gente sabe que a gente só vive esse cenário hoje em razão das turbulências institucionais que o Brasil tá vivenciando, né? Não houvessem essas turbulências, não haveria essas propostas de limitação de poder no Senado. Cleber. É o que a gente tá vendo aí é uma reação do Senado contra o STF. Claro que alguns dizem que é só um jogo de cena pra ver se consegue mais coisas do presidente da república, uma forçação de barra, né? Sempre a gente tem que analisar o o contexto de uma maneira geral. De qualquer forma, se o que tiver acontecendo aí for verdade, os os ministros do Supremo estão entrando em pautas que na visão eh dos senadores, os deputados seriam do legislativo, né? Então, por exemplo, a descrimine, descrimine, não, descriminalização, descriminalização da maconha, do porte de drogas, a discussão sobre o aborto e mais recentemente aqui declarou o marco temporal, porque o marco temporal das terras indígenas é é uma é tá sentar em discussão no congresso, aí o Supremo foi lá e e tomou uma decisão, só que nesse momento tá na mesa do presidente, então eles adiantaram e mandaram pra lá, então parece que o Senado acordou e tá reagindo contra o STF. A comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou quarta-feira agora, anteontem, aquela proposta de emenda da Constituição que limita as decisões eh monocráticas. Então, a PEC eh foi aprovada por unanimidade menos de um minuto, pra você ter uma uma ideia. Se essa PEC já estivesse em vigor eh não seria possível, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes suspender sozinho a nomeação do Alexandre Ramagem pro comando da Polícia Federal no governo do Jair Bolsonaro, ele jamais se tivesse eh eh aprovado isso hoje, né? Então, a a agora recente também o ministro Barroso, ele sozinho suspendeu o piso da questão do piso da enfermagem. Então, se fosse que tivesse valendo, isso tudo estaria eh eh teria que jogar pro pro plenário. Agora, o presidente Rodrigo Pacheco é quem decide quando a proposta vai ser votada no plenário. Então, o o presidente é um poder muito grande e não há nenhum prazo pra isso. Então, ele pode a hora que ele quiser, ele ele pode eh colocar isso pra votação. Outra coisa, Bizarra, bastante importante é que na mesma linha de limitar o o os atos de ministro do STF está em andamento na Câmara PEC cinquenta vinte e três ela permite ao Congresso derrubar decisões do do Supremo que segundo os autores do projeto extrapolem os limites constitucionais. Então, vai voltar para o Congresso essa 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 eh eh essa discussão que é muito importante isso. E também essa questão do da pauta pro 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 ministro porque eh eles querem inclusive decidir logo após o ministro o presidente Lula indicar o substituto da Rosa Weber. Então, eles já querem definir essa questão de mandar também. Não antes, depois disso eu já discutia esse assunto. Sandro, você acredita que essa reviravolta lá na Casa Alto, principalmente ali o Senado do Rodrigo Pacheco que já tá trazendo eh eh essa bandeja de várias ações, né? principalmente a USTF promovendo aí também a na na parte eh de do da dos do presidente da república, da reeleição, aumentando os prazos aí e não e não e não não permitindo mais a reeleição eh você acredita que é uma pressão eh de representantes da oposição, uma pressão popular pra que o Senado tome um pouco mais a sua postura e a gente sabe que o Rodrigo Pacheco tem um poder, de repente até um poder maior que o presidente da república, como que você avalia esse cenário, Sandro? O bizarro, interessante é que eh nesse ano nós estamos completando trinta e cinco anos da promulgação da nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal foi criada em novecentos e oitenta e oito, a nossa magna carta, a lei mais importante do Brasil, tudo, tudo se envolve e desenvolve conforme eh as leis constitucionais e um dos artigos da Constituição diz o seguinte, poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O que me parece é que eh tá tá tendo uma 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 medida de 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 força, saber qual é o o poder que tem mais força que o outro, um poder tá querendo eh entrar, influenciar nas decisões do outro, isso aí acaba eh criando essa essa bagunça, essa essa desorganização, você não sabe quem é quem eu faço aqui, o outro vai lá e tira, eu voto, outro lá eh eh vota contra, então nós temos que e e eles, o Congresso Nacional que são nós temos hoje eh oitenta e um senadores e quinhentos e treze deputados federais, né? Os deputados federais representando a população, os senadores representando os estados, eles têm que dar exemplo para a população de organização, de harmonia, de interesse no bem social. Eu vejo ali uma medida de de quem é mais forte, quem pode mais, chora menos, entendeu? Isso aí tá causando esse esse desequilíbrio social da população brasileira eh justamente por causa das situações que houve no dia oito de janeiro eh essas situações, então eles estão querendo medir força, isso aí não é bom para o cenário eh brasileiro, principalmente pra economia nacional. Oi, ah Kleber. Eh bom, é isso mesmo, Sandro, cês tocou aí na Constituição, né? Promulgado em cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito o texto foi aí escrito pela Assembleia Nacional Constituinte formada por deputados e senadores que foram eleitos diretamente em mil novecentos e oitenta e seis. Agora me perguntam bastante e eu vi isso muito na eleição, é verdade que o PT não assinou a Constituição de mil novecentos e oitenta e oito, né? Bolsonaro chegou a falar isso aí o Lula desmentiu e tal. Olha gente, não, não é verdade. O PT assinou a Constituição, ele cumpriu sim essa formalidade. O que ocorre é que o PT votou contra, o PT votou contra, ele não aprovou o texto final da Constituição e os parlamentares do partido na época era um grupo pequeno, eram apenas dezesseis parlamentares. Esses deputados também se recusaram a participar da homologação coletiva da Constituição em mil novecentos e oitenta e oito. Eles queriam uma Constituição mais avançada que eles diziam, eles diziam que não tava contente com aquela Constituição, tinha uma formalidade que tinha que assinar, assinou, então a palavra não é assinatura, eles não votaram, não aprovaram, mas assinou. E a é curioso que lá desse desse grupo dessa época aí saíram quatro futuros presidentes da República. Saíram o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula e o Michel Temer. Saíram dessa época, eles então governaram sobre a vigência dessa Constituição, né? O o agora assim, ela ela trouxe muitos avanços, tem alguns alguns dizem que faltou alguma coisa, outros dizem que que deu muito poder pra determinados setores, enfim, mas um um bom exemplo da da Constituição é a criação do SUS. Eu acho que o SUS foi uma grande eh eh criação até porque o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Agora só pra terminar aqui sobre a Constituição que é colocar uma frase que eu vi do Ulisses Guimarães que eu acho muito bacana, né? Só pra lembrar a Constituição já tem mais de cento e quarenta emendas, ela já tem mais de cento e quarenta emendas até agora, então já tá meio um um coxa de retalho aí. Agora o Ulisses Guimarães tem uma frase que eu guardei comigo há muito tempo, eu acho muito interessante, foi quando ele encerrou a a Assembleia Nacional Constituinte, quando ela foi aprovada, ele disse, traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas pra cadeia, o exílio e o cemitério. Apesar de estarmos distantes três décadas e meia do dia desse discurso, alguns dizem que ele tá bem atual. Nossa senhora. Muito bem, oi André. Só um comentário bizarro. O Nelson Jobim, o grande ex-ministro da defesa, né? E também da justiça, ele esteve num evento no Tribunal de Contas nessa semana e ele falou, usou um argumento que é muito interessante, né? Essa disputa de poderes que o Brasil vive hoje, o Kleber tava comentando a respeito disso, ela é em grande parte causada pelo próprio Congresso, né? E vamos lá, a gente explica isso. Desde que o Congresso perdeu a capacidade de dialogar lá dentro, né? Porque antigamente cê tinha as questões parlamentares e se resolvia no parlamento, né? Agora passou a ter um terceiro turno que foi o Supremo, tanto a direita como a esquerda, todo mundo passou a entrar com ações do Supremo quando perdia alguma votação, né? E aí cabia ao Supremo uma decisão final. Uma época que o Supremo tava um pouco mais conservador, tendia a dar decisões mais favoráveis à direita e agora recentemente com decisões mais favoráveis à esquerda até pelo cenário político do Brasil, com a eleição do Lula, etc e tal, né? Então o Congresso perdeu a capacidade de dialogar e aí eu pergunto pro Sandro, qual que é o peso, né? Qual que é o impacto disso no cenário brasileiro? Porque isso influencia também no nível municipal, né Sandro? É, como eu disse, desconfiança, né? Falta de credibilidade, a população não sabe em quem acreditar, é cada, hoje você decide de uma maneira, amanhã de outra maneira, você não, você não pensa na legalidade, você pensa no, no seu interesse próprio, né? Pra você ver, a Constituição Federal tá completando trinta e cinco anos, como diz o nosso enciclopédia eh eh política aqui, Cléber Santos, foram mais de cento e quarenta emendas, isso aí é uma média de quatro emendas por ano numa Constituição Federal, entendeu? Então cada um, eles pensam em si próprio, eles não pensam no bem da coletividade e a população fica eh eh descrédula, como é que eu vou eh acreditar no político, como é que eu vou acreditar na economia, às vezes as pessoas hoje estão com medo de investir na economia eh dessa desconfiança, você vê o o o o preço, por exemplo, da rouba nunca teve tão baixa e a carne não abaixava no açougue, agora deu uma baixadinha no açougue, a ela começou a reagir a rouba, entendeu? O leite, os vaticínios tá pagando a dois e setenta, dois e oitenta o litro de leite, hoje tá um e noventa e noventa e oito. Então como que a população, ela não tem, você, você tem descrédito, tá tudo parado, alto do combustível, enfim, eu acho que você acertou, cada um tem que pensar no bem-estar, pensar no direito da população, no direito da coletividade e não pensar em situações individuais. Muito bem, olha, oito horas mais vinte minutos, seguimos aqui com o café com política do cenário nacional, a gente passa agora pro estado de São Paulo, porque aconteceu, hein? O primeiro embate do governador Tarciso de Freitas com os sindicatos, mais precisamente aí os sindicatos dos metroviários e esse sindicato decidiu convocar uma nova assembleia pra próxima segunda-feira, dia nove, pra votarem se terá greve da categoria. A decisão foi tomada na noite de ontem, a maioria dos metroviários rejeitou aí uma nova greve e votou então por uma realização de uma outra assembleia na segunda-feira. Cleber Santos, nessa luta de braços aí, parece que o Tarciso tá conseguindo trabalhar um pouco melhor nessa questão eh de mostrar pros metroviários e deixar o sindicato um pouco de fora ou eu tô errado? É, cada lado, cada lado eh anuncia uma vitória, né? O o os sindicalistas dizem que colocamos a pauta da privatização na rua, já o Tarciso na verdade eh teve uma habilidade muito grande, agiu com muita força, com muita eh pulso firme, eu acho que é isso que se espera do governo do estado e o próprio a justiça determinou multas altíssimas, então realmente eh ficou do lado do governo, agora o que a gente tem visto é que a greve não é por melhor condição de trabalho, não é por aumento de salário, ela tem um apelo político, né? Justamente contra um dos principais projetos do atual governo que é a desestatização da SABESP, das linhas do metrô e também de trem, então a o o o o sindicatos argumentam que tá havendo um um desmonte, já o governador usou a própria greve pra afirmar que o único serviço de transporte que funcionou foi o que está desestatizado, que aguentou tudo, então mostrou pra população que não é um esse risco eh que se está dizendo, o o TRT jogou quinhentos mil reais de multa pro sindicato, o Tarcísio correu, mandou bloquear o dinheiro do sindicato nos bancos pra pagar a multa, então a a briga tá interessante. Outra coisa acho que importante politicamente o Sandro pode até nos ajudar nisso, o Tarcísio tá se aproximando muito dos prefeitos das trezentos e setenta e cinco cidades que tem o serviço da SABESP e Piratiringa é uma dessas cidades. O que que o o esse movimento do governador é no sentido de conversar com os prefeitos que a partir do momento que ele sensibiliza os prefeitos a importância disso, ele os prefeitos começam também a cobrar os deputados pra quando o projeto chegar na assembleia a coisa tá mais tranquila. Sandro, rapidinho, dois minutos a gente tá tá finalizando o programa, o seu comentário sobre isso. É, na verdade, é o quem criou essa essa greve, Kleber, não foi nem tanto o sindicato, você vê que foi alguns partidos da esquerda que tava ali, PC do B, o PT, alguma coisa nesse sentido e essa greve ela não é para os direitos trabalhistas não, realmente é uma pressão política e no primeiro mandato do Tarcísio, se ele ceder essa impressão, ele não consegue administrar nos nos próximos três anos, então a atitude dele foi correta, tem que ter um jogo de cintura, cê tem que ter tudo da melhor maneira possível pra que não venha prejudicar também e essa greve acabou nem atendendo a ordem judicial, porque a ordem judicial era que pelo menos oitenta por cento trabalhasse, eles pararam cem por cento, então sai a multa de quinhentos mil reais, parece que dobrou pra um milhão de reais, eu acho que e quem sai prejudicados? Mais uma vez a população que quer trabalhar, que quer se deslocou, como eu vê, e as pessoas dos Ubers, em vez de ajudar, aproveita a oportunidade e sobe o valor lá em cima, ou seja, uns atrapalham aqui e outros ajudam prejudicar ainda mais a população que sempre paga o preço. E depois que apoio, né, no caso do Uber, depois que apoio da população quando precisa, né, e aí quando tem oportunidade de dar uma, é complicado isso, né, tem que ser uma avenida, duas mãos. Muito bem, oito horas mais vinte e quatro minutos, foi pra você mais uma edição do Café com Política, agradecendo aqui o bacharel em direito, ex-prefeito de Piratininga e assessor do deputado federal, Carlos Sampaio, Sandro Bola, muito obrigado, prazer em tê-lo aqui e até uma próxima. Sou eu que agradeço, Bizarra, pela oportunidade, pelo convite, sempre que precisar, eu estou à disposição e aproveito aqui também pra mandar um grande abraço, agradecer aqui a presença do meu amigo Kleber Santos, do André, do meu amigo Marivaldo, pela companhia, tá? Pela, pela amizade e que Deus continue abençoando a todos vocês. André, obrigado, bom final de semana e até segunda lá no Jornal da Cidade. Obrigado, Bizarra, obrigado, Sandro, Kleber e a todos os ouvintes da noventa e seis. Tem também o Kleber Santos, Kleber, boa semana, bom final de semana e uma e até até sexta-feira que vem, né? Até sexta que vem, bom dia pra você, um abraço aqui pro Sandro, Marivaldo, Fleury, toda a turma aqui e a você que está em casa também, um ótimo final de semana. E tem ele, ó, o Marivaldo do drone, não tem nenhum clone quando o Marivaldo do drone, enfim, um abraço Marivaldo. Um abraço a todos, olha, muito obrigado aí pela audiência, principalmente da nossa querida Piratininga, parabéns bola pela explanação, foi muito substanciosa, todas as suas colocações, o Kleber também foi, olha, incisivo em muitas das suas colocações, muito obrigado mesmo pela oportunidade da noventa e seis FM, Cidade 360. Obrigado, Marivaldo, até segunda, tchau, tchau. Café com Política, oferecimento Brambila, acreditando no futuro.